mustafa rá olha só eu tava dando uma fuçada na internet aí né e eu tava vendo uma pesquisa que falaram mais de 50% das pessoas que tem twitter não tem um seguidor olha só então você aí todo encanado querendo seguidor porque você tem aí 10, 50 você tem que ficar feliz porque você está acima de mais da metade da pessoa que tem o twitter que não tem um seguidor sequer A pessoa não tem a capacidade de ter um amigo pra seguir ela A pessoa não tem capacidade, ela mesma, seguir ela própria Cadê o amor dessa pessoa com ela mesma? Como é que ela pode querer um amor de outra pessoa por ela Se nem ela mesma se interessa? Então, pai, você que tem aí 10 seguidores, fique feliz, pai Você tem que merecer o seu seguidor Não fica com essa porta de mensagem de sigo de volta Porque esse dever pra mim é saudade de você Quando eu descobri que é sigo de volta, eu decepcionei, pai Onde é que tá o amor do seu coração pra com os seres É saudade de você, pai, tem que ser, entendeu?